A cidade de Batatais, que está há mais de 15 dias na fase amarela do plano São Paulo de retomada da economia, autorizou a reabertura dos templos religiosos e ampliou o horário do setor comercial. Há mais de cinco meses, cultos e missas estavam proibidos de serem realizados por causa da pandemia. Com o novo decreto municipal, as igrejas vão poder retomar as atividades, mas com restrições, segundo a secretária de saúde. Lembrando, 40% da capacidade máxima de pessoas, uma hora só de culto, todo mundo de máscara, as cadeiras têm que ser limitadas ao número que a gente falou, lá cabe mil pessoas. É 40%? Vai tirar 600 cadeiras e deixar 400, certo? Então, lembrando que tudo isso está sujeito à fiscalização. Portas abertas, bastante arejadas, janelas abertas, para a gente correr um tanto mais de ar possível nesses locais. Batatais está na fase amarela do plano São Paulo há cerca de 15 dias, mas nem todos os serviços foram liberados devido ao aumento de casos de Covid-19. Mas o decreto atual permite a liberação de serviços não essenciais, como bares, restaurantes, salão de beleza, academias, com capacidade limitada de até 40%. O comércio, que funcionava em horário reduzido, foi estendido para oito horas. Com a flexibilização, Batatais retoma vários setores da economia, mas o município se mantém em alerta diante da propagação do vírus, que continua fazendo vítimas na cidade. Com mais de 63 mil habitantes, a cidade contabiliza 511 casos da doença e 18 mortes. O único hospital público já está com 71% de ocupação. É, que bacana, né, gente? Eu falo assim, eu costumo falar que a vida, ela tem que começar a voltar ao normal. Claro, né, as pessoas respeitando aí as normas de segurança, de autoridades da área da saúde, né? Mas a vida tem que voltar ao normal. Agora, Batatais, né, eu costumo falar também que, independente da denominação, as pessoas precisam desse alimento espiritual, né? Muitas vezes a pessoa, ela já não está mais aguentando ficar confinada em casa, precisa de um alento, precisa de uma palavra, né, de fé, de esperança, de carinho. Então, eu acho importante que os templos, eles voltem a funcionar. E é como a Márcia mostrou na reportagem, né? Vai voltar dentro das restrições, né, com as devidas, seguindo as normas de segurança e das autoridades de saúde, e sempre acompanhado também da fiscalização para saber se tudo está seguindo da forma correta, né? O que não pode é ter aglomeração aí, né, e o vírus acabar se disseminando ainda mais.